Como escolher um bom profissional, um bom terapeuta comportamental, como saber se a gente está na equipe melhor possível para o nosso filho? Perfeito, né? Como a gente estava conversando, assim, estamos em um universo com muita informação, com muita coisa e que nem sempre essas coisas elas são de fato verdadeiras, né? Então, acho que isso aí é um impasse que todas as áreas acabam sofrendo com isso, né? Eu acho que o primeiro ponto, né? Eu vejo que é dessa análise crítica desses pais, né? Eu acho que primeiro perante as informações. Será que é aquilo que eu estou escutando? É de fato? Tem comprovação, né? Ou seja, foi testado aquilo? Foi testado uma pesquisa séria, né? Isso, gente, com qualquer profissional de qualquer área, né? Isso eu acho que é um alerta aí para os pais, no sentido dessas informações quando chegam, né? E já no sentido do profissional, esse profissional ele te dá espaço, abertura, ele coloca você junto a esse processo da terapia, né? Ele te treina também, ele soluciona as suas dúvidas perante isso, né? Ele expõe para você o plano terapêutico, todos os objetivos, o que nós queremos, olha, ele, ó, aqui tem a avaliação, assim, nós vamos trabalhar esses pontos por conta disso, 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 né? Essa sequência e não essa outra, porque se tem aí, né? E te explica de uma maneira muito clara, né? Você tem os registros dessas evoluções, né? Das crianças. Você tem acesso a esses dados. Qual que é a formação desse profissional? Não estou falando, tá, gente, em nome de universidade, que essa, assim, é melhor que essa, não, não. Mas qual foi essa trajetória para que esse profissional, hoje, esteja me dando todas, assim, as orientações. Ele tem formação para isso, né? Ele tem ali uma experiência. O quanto que ele tem de respaldo também. Tem horas de cadeira também, né? Horas de cadeira, eu falo que não só a parte teórica, mas a prática, né? Quanto tempo esse profissional cuida de crianças dessa mesma característica. Isso eu acho muito importante também. Onde ele fez essa capacitação em ABBA? Porque hoje tem tudo quanto é a Unisquina, tem... E é uma confusão, né? O cursinho da formação e daí todo mundo fala que tem ABBA. Por outro lado, assim, até pensando, vamos supor que alguns pais podem estar pensando isso, né? Mas eu estou num lugar que não tem, então como é que eu vou fazer? Porque vocês estão colocando que isso é importante. E aquele pai ali vai concordar. Não é que ele está discordando. Mas ele fala, mas eu estou numa cidade que eu não tenho. Então isso já gera uma angústia. Porque você fala, bom, o que eu vou fazer então agora? Eu acho que isso é uma coisa que... E a outra coisa, às vezes, é o preço. Porque, lógico, o profissional que tem todo esse gabarito, que tem muita estrada e que tem muitos cursos, ele vai custar mesmo mais caro do que o outro. Então o que eu acho que é importante é assim, né? Esses pais podem até aceitarem, né? Estarem em tratamento com esse outro que está começando. Porque no fim, um dia a gente começou. E alguém teve que acreditar na gente, entendeu? Assim, eu lembro até hoje a minha primeira paciente, a notícia que está comigo até hoje. É uma graça, a família, enfim. Eu fui fazer supervisão com a Mara 12 anos atrás. Mas, assim, essa mãe acreditou. Desde o começo eu sempre disse, entendeu? Que, olha, a sua filha vai ser minha primeira, entendeu? Mas eu vou atrás. Eu não vou tocar esse barco sozinha. Então é isso que eu queria falar. Esses pais, eles não precisam ficar angustiados. Tipo, eu estou numa cidade que eu não tenho esse profissional. Ou eu só tenho dinheiro para pagar o profissional que está começando. Eu acho que não precisa ficar angustiado. Mas esse profissional só, ele tem que ser só a humildade. E até saber que é importante para ele, para a formação dele, que ele não vai poder tocar o barco sozinho. Então, ele pode pegar esse caso. Essa família pode confiar, talvez, nesse profissional que está começando. Mas o profissional vai ter que, então, ter uma supervisão do que está acima. E que as coisas rolam. Dá para fazer desse jeito, entendeu? Quantos pacientes meus que eu vejo que evoluíram pra caramba, a gente dando supervisão para quem está encacar a prova disso. Eu não estou aí na perna. Mas é isso. Então, eu acho que é importante. Porque senão esses pais, às vezes, ficam angustiados. Falaram, mas eu estou numa cidade que não tem. Ou eu não tenho dinheiro para pagar. Então, tudo certo. Mas o profissional só que vai assumir, só não pode ser arrogante e falar, eu consigo sozinho. Sim. Isso aí não cabe em nenhum momento, né? Nem quando está começando. Isso. É legal, desculpa. Isso é um ponto importantíssimo, né? Assim, no Instituto, nós temos todo ali um trabalho feito também com supervisão diretamente para esse profissional, né? Porque nós sabemos que, né? Em alguns locais, realmente é escasso. Isso a gente escuta o tempo inteiro, né? Isso não é só a nível Brasil, né? Você tem que ter um olhar para o desenvolvimento da criança como um todo. Não só etapas motoras, mas o desenvolvimento todo, né? Que saiba do autismo. Ou seja, é uma pessoa que sabe o que ele significa. Que tenha algum conhecimento das outras áreas, ou seja, ele não precisa ter formação, mas ele precisa ter um conhecimento, um pouco de aba, um pouco de integração sensorial para poder dialogar com a equipe, entende? Entender os conceitos, como aplicar, entende? Porque o nosso trabalho, o motor, como a gente falou aqui muito, ele está dentro de muitas atividades. Então, quando você atende um paciente do espectro, você não atende só o motor. O motor tem que estar integrado com todo o resto, né? Então, muitas vezes, né, Ana, eu vou lá para você e falo, o que que nós vamos poder, o que que pode pôr de fala nessa terapia? Pergunto para vocês qual que é o objetivo cognitivo para ir construindo, fazer uma construção, né? Então, para que esse profissional tenha diálogo. E, principalmente, eu falo muito isso até para as meninas que trabalham comigo. O pai tem que saber o que você está tratando. Não é, ai, o tronco. Não, não é o tronco. Eu estou trabalhando para ele sentar e conseguir fazer, brincar, engajar, por três minutos. Ele tem que saber o objetivo, o seu objetivo. E a lógica é essa. E a lógica é essa. Exatamente. Aí eu explico. Olha, para a gente conseguir com que ele sente tanto tempo, eu vou ter que fazer tais e tais estímulos, ganhar força de tais e tais músculos. Quando ele conseguir isso, vamos ver se ele consegue e tal. Ah, já conseguimos. Conseguimos. Agora vamos para a etapa posteriori. Então, o pai tem que saber, a pessoa tem que perguntar para ele. O que o seu físio faz? Ele fica... Não sei. Não sei. Ele foi lá fazer uns exercícios? Não. Ele tem que saber. O meu fisioterapeuta está tratando tal função. Perfeito. Muito bom. Quer complementar sobre a neurofície? Mas o que eu acho é, é uma junção realmente de tudo. O profissional tem que realmente conseguir relacionar aquele nosso exercício, aquela nossa técnica com a queixa, com a realidade daquela criança lá fora. Então, nos nossos exercícios ali de reabilitação neuropsicológica, parece uma das coisas esquizofrênicas. Você fica mandando levantar a perna para cá, o braço para cá. Por que precisa fazer isso? Por que precisa fazer o exercício do robô? Põe a mão aqui, põe a mão ali. A dança da macarena. Deixa eu explicar. Esse exercício, treino, é a função executiva. E a função executiva é importante para o seu filho poder se organizar, para o seu filho planejar. Então, você explica a realidade e principalmente vai estar relacionando com a queixa. Então, muitas vezes eu também... A gente faz... Por isso são os objetivos de curto prazo. Qual é a queixa de agora? Porque às vezes eu também já estou trabalhando uma coisa que já está melhorando. Então, agora vamos para o presente. A situação de agora. Vamos montar um planejamento para as queixas funcionais do momento. Porque então eu vou fazer mais exercício que vai te ajudar nessa queixa que você está me falando. Então, os pais precisam conseguir mesmo entender o que a gente está fazendo relacionando com a queixa que eles trouxeram. Que aí faz sentido. E aí eles também conseguem seguir as orientações. Porque a gente precisa também deles, como a gente falou, parceiros atuando. Mas se não faz sentido, eles não vão fazer. Como você está falando. Não vão aplicar a comunicação alternativa ali. Por exemplo. É, mas eu acho que isso é importante. Porque mesmo quando está tudo certo, quando a equipe é capacitada e está tudo bem, pode mesmo assim não fazer sentido para a família. Sim. E tudo bem. A pessoa fazer uma outra opção. O que a gente muitas vezes não consegue sustentar é um tratamento onde tem essa divergência básica, né, que a equipe pensa, planeja e a família não acredita. E aí é uma opção fazer outra escolha, mesmo estando tudo bem. Esse é um instrumento muito valioso, né. É um instrumento que se o profissional souber avaliar direitinho, ele vai facilitar a vida de todos os profissionais. Porque a gente vai fazer um mapeamento inteirinho do funcionamento daquela criança. Não só o funcionamento cognitivo de como estão todas as funções, atenção, memória, aprendizado, mas quais são as vias de acesso, quais são as habilidades. Porque para você entrar e trabalhar você na sua parte de TO, né, é super importante eu te passar quais são as vias de acesso, quais são as portas. Facilita muito o trabalho. Porque senão você vai ficar lá insistindo na via que está fechada. E aí o seu trabalho fica difícil, o seu trabalho fica difícil. Então, na hora que a gente faz a avaliação e a gente passa para vocês, não só o que eles têm de dificuldade, que isso para o profissional até já está mais claro, né. Mas as áreas de habilidades às vezes não são tão claras. Então, na hora que a gente mapeia isso na avaliação, isso é um instrumento muito importante para vocês. Porque vocês têm a chave de como entrarem, né. Dar um approach com aquela criança, né. De terem sucesso na hora que vocês vão ter aquele approach, na hora que a gente passar as áreas de habilidades deles, né. Então, eu acho que é super importante o neuropsicólogo, quando faz a avaliação, ele ficar, conseguir passar essa informação. Então, os pais precisam saber assim, ok, entendi quais são as dificuldades, mas também quais são as minhas habilidades. E a outra coisa que é muito perfil dolúria, né. Que é a aluna dolúria, que foi a que eu fiz a formação aqui, né. Ela sempre falava que ele falava para ela assim, ah, tá bom, seu paciente teve alteração nesse teste, nessa função. Mas, como? Como ele conseguiria, então, executar essa atividade de um outro jeito? Então, na avaliação, a gente já faz uma coisa que é um pouco de uma intervenção. Eu vejo que aquilo está alterado, vou pontuar quantitativamente aquilo vai ser zerado. Mas, automaticamente, eu tenho que dar uma resposta. Eu tenho que ter um caminho. Então, na minha devolutiva para aquela família, eu preciso falar, isso está alterado. Mas, se a gente for por aqui, é um caminho. Eu tenho que dar esse caminho. Porque, senão, a gente sai com um laudo e se joga na ponte. Porque, você fala, tá bom, está tudo isso alterado. E aí? Por onde eu vou? Então, o neuropsicólogo, na hora que faz a avaliação, ele tem que conseguir, na avaliação dele, entender qual é, pelo menos, um ponto de partida, um caminho, um norte, que você vai dar para aquela família. E aí entra o meu complemento para essa resposta, né? Porque eu acho que, perfeito, precisa ter uma boa capacitação, precisa saber conversar entre os profissionais, precisa saber explicar para os pais o que está fazendo, de uma forma que o pai entenda. Precisa mostrar resultados e ter uma avaliação periódica para fazer o comparativo e mostrar o antes e o agora. Precisa entender de pediatria. E o que fez muita diferença para mim, que eu acho que o profissional de todas as áreas precisa saber minimamente, é um pouco de neurociências. Não dá para trabalhar com o cérebro de criança, porque tudo que a gente está falando aqui, não está mexendo na língua para falar, não está mexendo na mão para pegar e para sentar, não está mexendo no cérebro da criança. A gente está trabalhando com o cérebro, a gente não está trabalhando fazendo esse microfone, fazendo essa coisa de madeira, que seria muito importante também, mas nada se compara a mexer e trabalhar com o cérebro de criança. Então, o profissional precisa sair da fala e do conhecimento, senso comum, raso de internet e Google. tem que ir para questões mais aprofundadas, os profissionais da área de saúde precisam estudar neurociências e entender minimamente do que a gente está falando daí daquela criança. daquela criança. Legenda Adriana Zanotto